Mano, a festa é da hora, mais massa que eu encontrei, um mano que eu curto demais E se monta E maniaco, perreque é tchau, trai, inveja é tchau, já pô Tomei 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 Perreque é tchau, trai, inveja é tchau, já pô Tchau, pô Bye, bye A minha vida, criticando as ias vão, você não tá me ajudando Só se complica, fala de volando, e se claro mais ouvir Ah 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 Pra zéar não tem limite, ninguém diria nós, só feroz naquele pique E de primeira vista, o Solon que não existe, talvez foi uma miragem, oriental será de filme Com a minha cidade anual, eu vim viver ao seguinte De taça em taça, com os pais saem mais grande Que nem sempre foi assim, mas hoje com a identidade Eu não deixo pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde